Nós, na verdade, somos todos interligados, né? Nós temos laços de várias formas. Os catarinenses descendem dos gaúchos também, né? Uma boa parte. São filho ou neto de gaúcho? No oeste. No oeste. Mais do oeste, né? Mas os gaúchos se sentem aqui, ó. Uma catarinense filha de gaúcho aqui, governador do Paraná. Vocês veem como é que o mundo dá a volta, né? De caçador, né? De caçador. A nossa querida Cida Borghetti. Queria saudar a deputada federal, Angela Minho, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito. Conheci o trabalho dela na prefeitura de Florianópolis, maravilhoso. E ela me ajudou muito com o governador da época, que era o Espiridião, a fazer os convênios. O Espiridião estava muito bravo com o governo federal e eu era secretário nacional do Comunidade Solidária. E a Angela me salvou lá para fazer os convênios funcionarem, né? Então, eu queria cumprimentar o senhor André Antonioli, chefe da delegação italiana e diretor do Museu Biblioteca Renzi, pelo fato de vir essa delegação maravilhosa, a nossa prefeita. Enfim, vir todos aqui. É um reconhecimento maravilhoso que a Itália nos dá, da história da nossa Anitta. Tchau.